E aí galera do canal, beleza? Canal Tech Tutorial com mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou te ensinar como salvar fotos no Google Fotos, galera. Essa dica é bem bacana porque caso você perca alguma foto, caso você apague alguma foto, com ela você tem como recuperar. Além disso, pessoal, você também vai conseguir liberar muito espaço no seu celular. Então essa dica é bem bacana, fica comigo até o final que o passo a passo é rápido, é fácil e você vai gostar. Mas antes, pessoal, já deixa o seu like para nos ajudar e se você não é inscrito no canal, queria te convidar a se inscrever no canal. Basta clicar no botão vermelho, inscrever-se e ativar o sino das notificações para não perder os próximos vídeos. Compartilha com seus amigos nas suas redes sociais, no seu Facebook, no seu WhatsApp e se você tem alguma dúvida, deixa nos comentários que eu vou te ajudar, beleza? Então é isso aí, bora para o vídeo. Bem, pessoal, muito provavelmente possa ser que você tenha esse app já instalado aí no seu celular, mas caso você não tenha, você vai estar fazendo o download dele, tá? Google Fotos. O link para baixar está na descrição do vídeo, beleza? Entrando aí no app, pessoal, você já vai estar vindo aqui para essa tela, tá? Posso ser que, se for a primeira vez que você esteja usando ele, possa ser que não esteja mostrando aí nenhuma foto para você, tá? Mas essa aqui é a página inicial do app, beleza? Vai estar mostrando aí algumas fotos para você. E o que você vai fazer é estar clicando nessas três barrinhas no seu canto superior do lado esquerdo. Clicando aqui, pessoal, você vai estar clicando agora na opção configurações e depois você vai estar clicando nessa primeira opção, tá? Sincronização. Como vocês podem observar, pessoal, onde está escrito aqui o backup sincronização, pode ver que está marcada uma chave azul ativado, tá? Então, ou seja, pessoal, se essa chave estiver desmarcada para você, você vai estar ativando essa chave. Porque o que acontece? Mesmo que você já tenha aí o Google Photos no seu celular, ele já vem aí como padrão de fábrica aí, você já comprou o dispositivo e já veio o Google Photos instalado. Mesmo que você tenha ele, se essa chave não estiver ativada, quando você apagar uma foto, apagar um vídeo, você não vai conseguir recuperar, tá? Então, não basta estar com o Google Photos instalado, você tem que fazer as configurações certas, beleza? Então, a primeira coisa que você vai fazer é estar ativando essa chave, backup e sincronização. Fazendo isso, todas as vezes que você apagar uma foto, você pode apagar, vai liberar espaço no seu dispositivo e ainda quando você quiser recuperar essa foto, só você vir aqui no Google Photos e fazer o download novamente para a sua galeria, beleza? Vindo um pouco mais para baixo, pessoal, nós temos essa opção aqui, fazer backup das pastas do dispositivo. Você clicando nela, ele já vai estar mostrando aqui todas as pastas do seu celular, tá? Então, por exemplo, se você quer salvar as fotos do Instagram, é só você marcar essa chave aqui, ó, Instagram e também tem aqui embaixo o WhatsApp Imagens. Fazendo isso aí, você vai conseguir tanto liberar espaço do seu dispositivo, porque você vai poder apagar essas fotos, como também, a hora que você quiser, você pode estar recuperando. Dando um voltar, pessoal, você vai estar voltando aqui para essa tela, tá? E aqui embaixo vai ter uma opção, backup com dados de rede celular, tá? Eu aconselho você deixar essa chave desmarcada, porque o que acontece? Se essa chave estiver marcada, quando você for fazer o backup das fotos, o Google Photos vai usar os seus dados móveis e isso vai consumir crédito. Então, para você não perder, deixa marcada e aí você só faz o backup com o Wi-Fi, tá? O Wi-Fi, beleza? Então, fazendo isso aí, pessoal, você consegue estar salvando suas fotos, liberando espaço do seu dispositivo e ainda não consumindo dados. Bem, pessoal, esse foi o vídeo, essa foi a dica, espero que eu tenha te ajudado, espero que você tenha gostado. Se você gostou desse vídeo, gostou dessa dica, deixe seu like, beleza? Se você gostou desse vídeo, gostou dessa dica, gostou dessa informação, essa dica foi útil para você, quero te convidar a se inscrever no canal. Já clica no botão vermelho inscrever-se e ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Compartilha com seus amigos nas suas redes sociais, no seu Facebook, no seu WhatsApp, nas suas redes sociais em gerais. E se você tem alguma dúvida, deixa nos comentários que eu vou te ajudar. Também vou deixar para vocês aqui o link do vídeo onde nós ensinamos como recuperar fotos e vídeos do celular, tá? Mesmo que você tenha apagado, nós vamos estar te mostrando aí algumas formas extras. Então, acessa o vídeo aí, está aqui na descrição do vídeo e também no comentário fixado, beleza, galera? Vou ficando por aqui, é nóis, valeu, falou!